Dois guardas civis à Paisana foram baleados em diferentes tentativas de assalto em São Paulo. Nos dois casos, eles estavam em motocicletas e reagiram às abordagens de criminosos. Eles foram socorridos e estão fora de perigo. Ninguém foi preso. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.